Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo bem. Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou na Bombonieri e eu vou de motaxi e vou mostrar tudo pra vocês. Olha só pessoal, eu tô aqui de frente de casa e eu vou descendo aqui que eu vou chegar na padaria, que eu vou descendo aqui pra resolver as coisas lá e vou esperar o motaxi lá. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui pessoal, em Serra Talhada, as pessoas se locomovem assim. Tem o motaxi, né? Tem o ônibus. Enquanto isso, eu vou vendo aqui minha rua. Um bocado de casa boa aqui, ó. Essa casa mesmo aqui é a coisa mais linda. Vê se dá pra mostrar pra vocês. Ó, a coisa mais linda essa casa. Aquela outra lá também. Ficou longe, não sei se dá pra ver. Bem bonita. Aí, olha só pessoal. Aí, aqui em Serra Talhada, tem um ônibus, mais um ônibus. Quase ninguém anda de ônibus, na verdade. Porque aqui é assim. Mas os idosos, quando vão descer, né? Pra receber dinheiro no banco, quem anda de ônibus. A maioria das pessoas, elas se acomovem assim. Elas vão pra o centro da cidade. Ou na sua própria moto. Porque as pessoas aqui, elas já trabalhavam assim. Quando elas começam a trabalhar, aonde é? Você compra lá uma motozinha pra descer pro trabalho, né? É pra facilitar a vida, né? Ou então, outras pessoas descem de carro, né? E uma maioria, né? Eu acredito, descem assim. E outra pequena parte da população, que também não é pouca, mas um bocado de gente, vai de mototáxi, né? Então, aqui em Serra Talhada, tem muito ponto de mototáxi. Muito mesmo. E as pessoas, quando precisam, né? Pega o mototáxi rapidinho e chega no seu trabalho. Então, pessoal, eu tô chegando aqui na padaria, ó. Aqui mesmo, em frente da padaria, ó, tem um ponto de mototáxi, ó. Tá vendo? Espeitinho do Libório. Tem alguns ali, que estão ali trabalhando, ó. Cheguei. Olá, vem a moto. Mototáxi aí chegando. E aí, Andrézinho. Bora? Bora. Bora. E aí, Andrézinho. Olha só pessoal, vim dar uma pesquisada aqui Entrei nessa bomboniera aqui Bastante coisa Vim dar uma pesquisada nos preços Só que daí Vou voltar pra outra que eu compro E vou ver os preços e algumas coisas Pra me ver se compensa Vamos ver aqui Fine Nove reais Esse aqui também que as crianças gostam Eu sempre compro Quinze e quarenta e nove Vou comparar o preço esse aqui também Oito reais e dezenove Bom pessoal, a bomboniera quase em frente da outra Aqui é uma Aí bem aqui na frente Vê como a concorrência é pesada pessoal Aí aqui ó, bem pertinho Essa outra bomboniera aqui ó Que é a Doce Mania Eu sempre compro aqui Bom dia Maiara Bom dia, quase isso Vai comprar? Bora Deixa eu gravar mais aí, Anil Corra não, tá gravando Então vamos lá Vamos começar Aqui tem esse coloreto aqui Bem diferente Vou levar ele Aloe Nunca tinha visto esse Aí esse aqui é o que eu levo de costume Esse aqui também Olha pessoal Aqui tem bastante variedade Olha só Muita coisa Aí tem esse coloreto assim também Só que as crianças não gostam muito lá Aí a Anucita geralmente eu levo dessa Olha só, porque são três sabores diferentes A pastilha house ó Geralmente vem assim ó Mas é que eles conseguem sortir Pra gente comprar ó Tudo misturadinha Então vou levar esse daqui Olha só pessoal Aqui ó Fine R$8,95 Lá tava R$9 R$15,90 Lá tava R$15,45 Mesmo chicletinho ó Mesmo chicletinho R$7,85 Essa pastilha aqui lá Eles só vendem assim De um sabor só Aqui você pode escolher três sabores E mandar sortir Então eu sempre gosto desse Morango aqui com frutilha Eu sempre compro esse aqui ó De menta Esse menta Menta verde E eu misturo Eu só não gosto desse de canela Mas eu misturo outra corzinha Assim pode ser esse azul Então pessoal Vou pegar aqui o Gomes Vou pegar esse aqui ó O creme Esse aqui também as crianças gostam Olha só pessoal Esses marshmallows aqui Eu gosto de comprar esse aqui Esse pacotinho Porque eles são super higiênicos né Porque Tem pessoas que vendem esse aqui ó E acaba tendo Assim Abra o pacote e vai vendendo na unidade Eu não gosto Eu gosto de vender isso aqui Porque ele é mais higiênico né Que ele vem embalado Nessa embalagem E dentro ainda vem outro plástico Separando cada um Olha só pessoal Daqui eu vou levar Vou escolher aqui O que eu vou levar Vou levar um desse aqui Deep Link Esse pirulito aqui ó O Deep Loco Neon Que acende o palitinho Vou pegar um Aqui tem bastante filme Eu gosto desses que chamam bem a atenção Nas cores Esse aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês O que eu já peguei Peguei miscita Colorete Deep Loco Deep Loco Deep Loco Vamos ver o que eu vou pegar mais Esse aqui também pessoal Eu só gosto desses As crianças gostam Esse cachinho aqui também Peguei duas Esse chiclete também ó Plotonita Já comi um pessoal É muito ruim isso aqui Não gostei Mas as crianças gostam Esse cantal do zumbi Língua ácida Cabeça de abóbora Mistério Por aí vai Mas eu vou levar dois Deixa eu ver qual que eu vou levar o outro Já peguei um Não mistério Esse aqui é bem diferente Ele é uns canudinhos E esse aqui é tipo Um chicletinho normal Aí aqui tem um monte de novidade Ó Tem umas garrafinhas aqui ó Aí também tem esse pirulito aqui ó Beijinho Tinta língua Tem esse outro Esse aqui é uma bolinha de arco-írus Eu já levei outra vez Tem esse terror aqui Esse aqui Então vou levar esse aqui Que as crianças gostam Aqui pessoal Tem essas Chupetinhas Que as crianças super gostam Aqui ó Tem umas bolinhas Que é tipo umas guitarrinhas Eu acho que pessoal Tem um montão de pirulito Diferente Mas eu só escolho esse aqui Que é bem sortido Um pirulito desse Que dá uma promoção ó Nossa E o meu carrinho é paciente Bem racheadinho Bem colorido Olha a lembrança da infância Esse exemplo Que lindo Esse suspiro Comi muito quando era criança Só não sei o sabor que tem agora Mas era muito gostoso Aqui as moedinhas de chocolate Ó Chocolate M&M's Prestígio Snickers M&M' M&M Ambu M&M M&M D Olha só O resultado final Das minhas comprinhas Deu 565 reais Olha só pessoal Tá aqui as minhas compras Ó Comprei também duas irancas Refrigerantes, super bem de venda E vai ficar aqui pra entrega Porque meu esposo não tá podendo vir agora Pra pegar E aqui também faz entrega Já vou eu com a churrasco Pra padaria agora Já fiz minhas compras Deixei lá na bombonier pra entrega Porque eu não posso Aí eu tinha fonte E Tô indo aqui ó De volta de minha irmã De Brasil É meu irmão mesmo É só irmão de Brasil É meu irmão mesmo Aparece uma saca De volta de Brasil 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 olha só pessoal aqui a barragem olha só pessoal aqui a barragem BR232 olha só pessoal ta aqui a BR232 e ali ó a Serra de Serra Talhada muito bonita e aí